Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, estou trazendo mais um vídeo aqui do canal e hoje nós estaremos falando dele. Lançamento da Rai TV, já trouxemos um vídeo anterior sobre o Rai TV Up e nesse vídeo vamos enfatizar um pouco mais esse aparelho para vocês. Lembrando, se você quer comprar o seu Rai TV Up e ainda não sabe aonde adquirir, o link está na descrição onde você vai ser direcionado a nossa loja parceira JoySpace onde você pode comprar com total tranquilidade aí na sua casa, onde você consegue ver formas de pagamento tanto parcelado quanto à vista. E também tem ali os contatos Telegram, WhatsApp e Instagram para você entrar em contato com a JoySpace no momento da sua compra, na sua dúvida para poder te auxiliar da melhor forma possível. Falando desse aparelho, galera, você que quer comprar um aparelho barato, ainda tem medo de se arriscar no mundo IPTV, não quer fazer um investimento alto em um HTV, um BTV, temos sim um aparelho ótimo para você, custo-benefício. A galera gosta muito de ouvir o custo-benefício. É um aparelho que possui Air Mouse, é um aparelho Android, um aparelho IPTV que funciona somente com a internet, um custo muito abaixo do mercado para você com todos esses recursos, que te oferece uma TV que vai virar uma Smart, onde você vai conseguir abaixar aplicativos, recursos aí para você poder utilizar como Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Netflix, entre outras plataformas ali, tudo que estiver disponível na Google Play ou na própria loja do aparelho, você consegue fazer o download. E o mais interessante de tudo, é tudo liberado, sem anuidade, sem mensalidade, tudo liberado para você. Você só paga simplesmente o valor do aparelho e nada mais após isso, segundo o fornecedor, por prazo indeterminado, galera. Temos o aparelho tanto na versão branca quanto na versão preta, você pode achar ele no site da JoySpace, simplesmente digitando ITV, aonde vai mostrar para você tudo o que ele te oferece. E nós vamos estar enfatizando aqui que ele te oferece todos os canais de TV, tudo liberado, tudo sem mensalidade. Temos lá HBO, Telecine, Premiere, Combate, os canais da Comebol, os jogos online, tudo ali para você, todos os canais de filme, Discover, tudo liberadinho, possui guia de programação para você acompanhar os seus canais, canais pré-definidos com programação playback, que é aquilo que você pode assistir a programação até 7 dias anteriores do que já se passou na TV. Tudo bem categorizado, você consegue favoritar o teu canal, você consegue ter uma busca ampla, porque ele tem comando de voz também no controle para você. Qualidade de imagem H.265, que é o codec de vídeo via stream para não ficar travando, não ficar congelando, não granular a imagem, você não ficar insatisfeito aí na sua casa. Isso aí é uma coisa que para você que tem uma internet não muito boa, não muito estável, te ajuda bastante para você poder utilizar. Nós aqui recomendamos que você tenha no mínimo 20 MB de internet e se tiver só isso, utilizar no cabo de rede, para que não venha trazer transtorno no momento que você esteja assistindo o seu aparelho aí. Ele possui a tecnologia Dual Band, tanto o 2.4 quanto o 5GHZ, que possibilita você que tem aí no seu roteador essa tecnologia, assistir o aparelho sem a questão da oscilação do Wi-Fi. No 5GHZ, quem tem, utilize, porque é muito bom, ele não oscila e a internet permanece estável para você, lógico, desde que da operadora para a sua casa também esteja estável. Lembrando que ele é um aparelho 4K, o que seria isso, Ismael? Ele vai preencher para o completo o seu televisor, você que tem a TV 4K na sua casa, não vai ficar aquelas lacunas nas laterais. É um lançamento da Rai TV, veio no ano de 2022, é um lançamento recente, não tem nem dois meses de mercado. Você que quer arriscar um aparelho IPTV, porque eu falo arriscar porque a gente sabe como é o mundo IPTV receptor, não é algo 100%, tá galera? 100% somente os pacotes de TV, eu deixo bem claro isso aqui para vocês. Então a risca no Rai TV que acabou de ser lançado está abaixo de R$500, se você for fazer a divisão durante um mês, não dá nem os R$50 por mês, isso você se paga com o que ela te oferece, em questão de dois, três meses você já pagou o investimento, porque tem todos os filmes no Vult, que é lançado no cinema, é logo acrescentado nela, as séries das plataformas mais famosas do mundo é acrescentado nela, temos filmes, novelas, filmes novos, filmes antigos, filmes que são colocados logo com imagem de cinema, mas depois sim, é remasterizado, que a gente fala, colocado em HD ou Full HD ou até em 4K dentro da plataforma, sem custos adicionais para você, tanto legendado quanto dublado, isso te oferece muito conteúdo por um preço muito baixo se você for colocar a parcela por mês, tá galera, é algo que você tem que se pensar, porque se você for pagar um plano convencional, isso aí praticamente, se for o top, no primeiro mês você já pagou o valor do aparelho, contando os canais de Pay Per View, que é os Premier, que tem todos lá, desde 1 ao 10, Combate, está liderado também, ESPN, Sport TV, Fox Sport, tem tudo, tudo ali, sem falar também nos canais abertos, que ela oferece para você, mas lembrando que os canais abertos é somente das regiões metropolitanas e capitais, interior é muito difícil ter, a não ser que tenha uma demanda muito grande de sugestões no suporte deles, que é via WhatsApp, é importante também, um suporte diferenciado via WhatsApp, você que tem alguma dificuldade com o seu aparelho, e lembrando, você que se estive até aqui, é porque você tem interesse, a partir do momento que você adquire sua box, sua box vai bloqueada, por que bloqueada? para evitar a clonagem do seu aparelho, então você, a partir do momento que recebe na sua casa, você entra em contato com o suporte oficial, se você comprou com a JoySpace, nos pergunte que a gente te passa o suporte oficial, e aí assim, você vai mandar o Mac do seu aparelho para eles, e eles vão fazer a ativação, e aí meu querido, é só curtir o seu aparelho, muitas empresas estão fazendo isso, para evitar a clonagem do seu aparelho, e trazer uma segurança ainda maior, para que você tenha ele pelo longo período aí na sua casa. Galera, vale muito, é aquele negócio, eu aqui em casa utilizo, eu e a minha digníssima, a gente assiste Rai TV, aí às vezes a gente assiste o X Plus, dois aparelhos de entrada muito bom, que favorece, não pense também que por ele ser barato, ele vai ser o top do mercado, não, todo aparelho para a TV tem alguma dificuldade, mas é rápido, e solucionam com rapidez para você. Muito obrigado por assistir aqui, lembrando que as diretrizes do YouTube, não nos deixam trazer imagens do aparelho, mas se você quer ver, a segunda parte mostrando imagens do produto, na TV, tem um link do WhatsApp, Telegram e Instagram, é só solicitar ali, você vai ser direcionado ao vídeo, para você poder ver na TV. Não esqueça de deixar o seu like, muito obrigado por assistir o vídeo aqui, valeu galera, até a próxima, falou, tchau, tchau.